Caio, eu acompanho você há algum tempo, eu sou seu aluno aqui em alguns cursos, muito obrigado por você vir a todos no Evangelho. Eu gostaria de entender porque você diz que não poderemos ver a Deus se em Apocalipse João viu aquele que está sentado no trono e o Cordeiro, que para mim são o Pai e o Filho respectivamente. O próprio Senhor Jesus ensinou que os puros de coração verão a Deus. Caio, me explica essa questão, por favor. É que você pense em ver a Deus com os olhos aqui, ver a Deus. O mortal não consegue contemplar o infinito incorruptível. É uma questão, não precisa nem crer no Evangelho, é uma questão de natureza filosófica até, a impossibilidade de ver a Deus. Porque um Deus que seja visto é um Deus que existe, um Deus que existe já não é Deus. Ele faz parte da contabilidade cósmica. O verdadeiro Deus é Espírito e a Escritura é explícita quando diz, nunca foi visto, nem será. Ninguém jamais viu a Deus, o João do Evangelho e do Apocalipse é quem diz, ninguém jamais viu a Deus. O unigênito de Deus que está no seio do Pai foi quem o revelou. Aí no Apocalipse, no capítulo 5, João diz que aquele que estava sentado no trono é um ser indefinível. Praticamente, João descreve o que não é descritível, o que não é definível, o que não é pessoalizável, o que não é compreensível. O que o João descreve é aquele que ele não consegue chamar de ninguém, é algo pessoal, infinito, mas indesignável. E a Escritura toda é assim. E você termina o Apocalipse, não tem Deus em lugar nenhum na Nova Jerusalém, só tem a luz. A luz do Cordeiro que ilumina todos os seres do Universo. E no Apocalipse 5, aquele que está sentado no trono é uma expressão que designa soberania, mas não é uma expressão narrativa nem descritiva. Não dá para você perceber o significado simbólico, arquetípico. O que ele está dizendo é que tem um trono, o Universo não é vazio de poder, não é oco. Os multiversos têm a sua centralidade, têm a sua soberania. Assim como o Cordeiro que aparece, não tem cara de leão, de boi, disso e daquilo. São simbolizações todas, os seres que aparecem. Aquele, por exemplo, que é uma bola de olho para dentro, para fora, para todos os lados, que diz santo, santo, santo é o Senhor. Aqueles seres viventes. O que eles representam? Eles são fisicamente assim? Não. A expressão diz apenas que esses que dizem santo, santo, santo é o Senhor são aqueles que enxergam para dentro, enxergam para fora, enxergam em todas as dimensões. Para poder dizer santo, santo é o Senhor, você tem que ter um olhar multidimensional, contemplar a santidade de Deus em todas as perspectivas do que seja existente e da glória a Ele. O Apocalipse, se fosse tratado com essas categorias, tinha um trono lá e ele descreveu. Imagina o resto, Jesus. Você vai encontrar com Jesus, você vai ter uma espada assiada de dois gumes da boca dele. Filho amado. Aqueles olhos como chama de fogo me olhando, me queimando todinho. levar o Apocalipse para o lado da literalidade, então João viu Jesus, Jesus é aquele espanto que eu vou encontrar e tem uma espada de verdade saindo, conforme as espadas desse mundo, da boca dele? É claro que não. Você está falando dessa palavra eterna que corta tudo, que pervade tudo, que é o bisturi da existência. e que é aquela palavra em torno da qual tudo foi criado, que é a palavra que também julga, é o cetro que sai da sua boca, tem um cetro saindo da boca de Jesus, ó. Não, meu filho. Então, Deus é Espírito. Quem disse foi Jesus. É difícil crer no que Jesus disse, né? Eu acho que o pessoal tem uma dificuldade da pesada. Porque eu leio o Apocalipse a partir de Jesus. Então, a partir de Jesus, Deus não é alguém que eu vá ver. Porque eu já sei, por Jesus, que o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revela. Eu já sei, por Jesus, que Deus é Espírito. E que Deus é invisível, inacessível, transcendente, a toda e qualquer coisa. Eu sei isso por Jesus. Agora, Jesus me fala isso e eu leio o Apocalipse 5 e digo, eu não acredito que Deus não seja visto não, porque João disse que tem alguém sentado no trono. Esse alguém é tão não designável que é chamado de alguém. Só para designar a convergência de poder de toda a criação na mesma direção. E o Cordeiro Imolado, antes da fundação do mundo, também não era um Cordeirinho. Que existia antes do Big Bang. E que aí Deus mandou matar o Cordeiro. Antes do Big Bang. Sei, cara. Aí o Cordeiro, antes do Universo ser criado. Também não, meu filho. Não tem nenhum Cordeiro antes da criação. O que tem é o Espírito da dádiva da vida. Sem que haja a dádiva da vida, a entrega da vida, o sacrifício da vida, o derrame da vida, nenhuma criação explode. De modo que é o amor gracioso, o amor misericordioso que explode em criação. É a dádiva como a de um Cordeiro que se entrega. É a explosão do amor de Deus no Cristo Eterno que cria todos os mundos. É isso que significa o Cordeiro de Deus Imolado, antes da fundação do mundo. É isso que é o Cordeiro. É isso que eu tenho. E consigo comuns com o Cordeiro.